Daí a Giovana, saque feito, levantamento, bola de meio, toca no bloqueio, primeiro ponto da equipe do Blue Vole. Foi bem ali a Edna. Saque balanceado, Camila Bright, Giovana, Butler, solta o braço da defesa, Camila Bright, Giovana, trabalha na ponta, Mayra, solta o braço, levantamento, bola de meio. Atacando essa bola, coloca no chão, ponto do Blue Vole. No saque, Tiffany, Giovana com a Butler, trabalha bem essa bola de meio, ponto do Osasco. Caiu como uma luva na formação de Osasco, a central destacável e situou com a camisa de Osasco. Você viu como é que foi a recepção, né? Levantamento ali da Giovana, aí a Kali vem, parece livre, coloca mais uma no chão, empata mais uma vez a partida, 4x4. Na rotação anterior, elogiei a disposição da Butler. Ela que vem pro saque. Levantamento da Ana Cristina, bola de segura, tava atenta ali, Lorene. Camila Bright, volta de graça. Levantamento, pancada, deu defesa, Mayra não chega, o ponto é do Blue Vole. Mais uma excelente China. Tava ligadaça a Lorene ali pra impedir a largada de segunda da Ana Cristina de cair. E aí, na free ball, essa bola deslizada às costas dá até 10% do meu salário. Eu é que mostrei. Vou te falar que a numeração do time do Blue Vole não tá ajudando o narrador e o comentarista, viu? É, a Pacchiardi, ela tá de líbero. A Pacchiardi tá vestindo a diferente aí no conjunto de Osasco, junto da Laís, revezando na função. Então, Malminha. Contra o Osasco, 13x7. Vantagem que só faz aumentar. É que tocasmo. Levantamento da Ana Cristina, bola de meio com a Edna, deu defesa, Camila Bright, Lorene! Que bloqueio, que tocasso! Outro Blue Vole. Ivna é o nome da bloqueadora e a gente vê agora claramente as líberas revezando. Incepção, veio meio quebrada. Pancada, bloqueio, se virou bem ali a Ivna. Do outro lado, toca no bloqueio, ponto do Blue Vole. Ponto importante pra Blumenau. Estando lá na entrada de rede, a Mari... Lorene. Incepção, levantamento, bola aqui na ponta, mais uma no bloqueio, vibra muito a Mayra. Ponto no Osasco. Toda a concentração na camisa 9, vem pro saque. Camila Bright. Kenia, vai brigar na rede. Cali, volta pra cima. Tiffany, explode no bloqueio. Kenia, levanta. Tiffany, só passa pelo bloqueio. Mari Cristina, tentou ali. A Ana Cristina. E depois no tapinha, o EBA Ivna coloca mais uma no chão. É mais um ponto do Blue Vole, 19 e 13. Conjunto do Blue Vole, ligadaço. Agora na largada da Tiffany, bota pra cima e a Ivna aparece. Uma largadinha providencial. Giovanna, levanta a Mayra. Bola toca no bloqueio. Ponto no Osasco. Tem set point. Tá, tá sacada. É a Silvana. Levantamento da Ana Cristina. Bora toca na Cali. Giovanna. Tiffany. Vai voltar de graça. Silvana, levantamento. Mayra toca no bloqueio. Tiffany salva. Lorene volta de graça. Ivna. Ana. Ivna. Tentou. Foi bem ali a Giovanna. Salvou Lorene. E paulada pra fechar o primeiro sete. 25, 18. Pra você de novo no replay. Reclamou uma enormidade ali o Portelo. Veja ele esbravejando com a mão direita levantada. Não entendi o que tanto reclamou. E a recepção veio toda quebrada. Conseguiu passar. Tiffany. Giovanna. Levantamento pra Cali. Contra a equipe no Osasco. Percebe a indecisão da Cassimiro como custou caro na recepção. Ela fica em juízo agora a Tiffany. Lorene. Lorene. Ah, e levantamento da Ana Cristina. Ivna. Fica no bloqueio. Levantamento aqui da Andressa. Tá afastada da rede. Pancada. E olha que defesaça da Camila Bright. Só passa do outro lado. Ana levantou. Bloqueio. Funciona do Osasco. Oito a seis. Estamos neste segundo sete. Mayna faz o saque. Só vai passar do outro lado. Lorene. Giovanna. Tiffany. Conseguiu bem ali. A defesa. Pacquiar de volta de graça. Giovanna pra Cali. Lá no fundo. Botou no chão. Ponto do Osasco. Olha que bola. E a Cali. É Giovanna. O saque. Levantamento. Bola de meio. Lá no fundo. Sem defesas para Mayra. Ponto pelo vôlei. Costa mais uma vez. Doze a onze. Doze. Ana faz o levantamento. Ivna. Bloqueio. Explorando bem ali. A cheira da Cali. O ponto é a doble vôlei. Minas abriu dois sets a zero. Mas acabou perdendo a peleja por três a dois no tiebreak. Bola na maior distância. Estava ligada ali a Camila Bright. Kenia levanta para Cali. Bola aberta. Afastada da rede. Ivna. Paira. Kenia. Cali. Cali. Contra Osasco. Toda a dificuldade da Ari. O levantamento da Andressa ficou muito afastado. Ela se vê obrigada a correr menos riscos. Bota a bola em jogo. E a Cali de novo. Nessa show. Tá a manga no viagem. Seguimos. Vamos no segundo sete. O levantamento aqui para a Vivi. E aí. Também na pancada. Coloca no chão. Ponto importante. Ponto importante para a rotina. Lumenal por Edna e Vivi. Kenia levantamento. Tiffany no chão. Que bom levantamento da Kenia. Em suspensão. Dá uma espiada como ela acelera na entrada de rede para a Osasco. Kenia vive. Levantamento para ela. Afastada da rede. Camila Bright. Kenia Lorene. Ponto no Osasco. Para fechar o segundo sete. No 25-17. Mesmo o primeiro sete aqui para o Vôlei pontuando mais. O segundo sete pareceu ser um pouco mais enrosgado. No final que a equipe do Osasco deslanchou. Tiffany no saque. Maquiagem. Levantamento. Bola de meio. E aí. Chega para colocar a bola no chão. Ali a Edna. Se defendeu a Giovana. Estava ali nas cordas. Camila Bright. Giovana Butler. Bela bola trabalhada. Ponto no Osasco. E a recepção da Camila Bright. Está maluco. Giovana nem se mexe. Só precisa. Está aí, Giovana. Tiffany. Na diagonal. Ponto Osasco. Pancada na diagonal. Vira mais uma aqui para o Osasco. Dá aquele respiro para não deixar o Blue Vôlei escapar muito não. né, Gurjã? E a Giovana fazendo o simples, mas com muita categoria. Uma recepção complicada que a joga lá para próximo ao pé do primeiro árbitro. Ela empina no fundo saída para a Lorene que não está perdendo viagem. Mais um ponto da oposta. Levantamento, busca o fundo, coloca mais uma no chão, Blue Vôlei segue aí na dianteira do placar, hein? 9 a 7. Carga, você mente que... Olha, olha vocês que pimenta e suja. Ponto daqui para o Blue Vôlei. Aqui está a série que habita em mim. Nossa, acordeu aquela cadeira. Mas aqui não, porque o narrador está esperando o seu barrigo com o seu madrugue. Careca e pobre. Olha o levantamento. Bola na ponta, pancada. Olha aí a Camila Bright. Com a Tiffany. No fundo. Boa defesa da Ivna. Vai voltar essa bola. Se virou a Lorene. Passa de toque ali a Mayra. Mais um grande rali. E volta no Blue Vôlei. Lá no fundo, no limite. É Silvana. Opa, a recepção da Vivi não foi lá. Aquelas coisas. Giovana. Tiffany toca no bloqueio. Ana Cristina volta para cima. Pacchiardi. Vivi. No fundo. Giovana Lorene. Deu defesa de segunda. Estava atenta a Lorene. Vai voltar de graça. Ana Cristina. Levantamento. Ivna toca na bola. Ainda Tiffany. Mayra. Lorene. No fundo. Defesa da Ivna. Vive. Para fora. Ah. Deu um toque. Por isso o ponto. É para o vôlei. Já pede o desafio ali o Luiz Omar. E Gerson. Malandra. Olha o 0,01. Olha o belisco na linha. E o que vale é a área desse marique. Não vou achar ainda. Ih, rapaz. Aí a Giovana. Levantamento. Bola com a Vivi. Ataca no fundo. Bem a Camila Bright. Tiffany. Bola volta. E ali. Giovana. Tiffany. Bota no chão. Ponto. Osasco. Os torcedores fanáticos da equipe de Osasco agora inflamam. Bola 15. É a Vive. Para o saque. Levantamento da Giovana. Passada. Bola toca no bloqueio. Para o saque. Camila Bright. Giovana. Lorene. Na pancada. Joga para fora. O ponto. Blue Vôlei. Para fechar o set. 25. 18. Cachapante. Bonito, né? A cachapante. Aí na pancada. Defesa. Conseguiu buscar. Aí a Pacchiardi. Camila Bright. Levantamento. Na paulada da Tiffany. Deu defesa. Fica no bloqueio. A Vive. Ponto do Osasco. Ponto de bloqueio. Mas o que aconteceu de mais lindo na jogada foi a defesa da Cassimiro. Dá uma espiada. Uma pedrada da Tiffany. Ela põe para cima na oportunidade do contrato. Giovana. Levanta. Bola de meio. Passa do outro lado. De graça. Trabalha mais uma vez o Osasco. Para a Tiffany. Dessa vez ela coloca no chão. É ponto. O Osasco mantém a adianteira em 5 pontos. 8 a 3. E agora a deslocada na saída. No bloco nono no chão. Levantamento aqui na ponta. Mari. Olha. Giovana. Não consigo dar sequência. Camila Bright. O ponto é... Aí é o décimo nono ponto da oposta. Que está ali em destaque. Com a bola em mãos. Aguardando a autorização para repor a bola em jogo. Lá é a Lorene. Saque balanceado. Levantamento. Na pancada. No fundo. Tiffany. Giovana. Deixa para a Mayra. Deu defesa. Conseguiu buscar ainda essa bola. Volta de graça. Lorene. Giovana. Para a Tiffany. No meio. Joga para fora. Mas teve desvio. Ponto daqui para o Osasco. Levantamento. Olha a Mayra. Belo ponto daqui para o Osasco. Primeiro ponto dela. Na partida. Ela que já havia sido acionada em duas oportunidades. Pelo... Aí o saque feito. Incepção. Levantamento. A bola toca no bloqueio. Tentava atacar ali a Edna. Bola volta fora. Ponto do Blue Volei. Boa bola da Ana Cristina. E foi bem a Edna também. Que faz bem a observação da trajetória. Mais uma vez. Levantamento. Bola aqui na ponta. Bloqueio do Blue Volei. 20 a 16. Vamos ver nessa imagem longitudinal se é conclusivo. Porque a torcida não gostou. Tem a Mari. Levantamento. Bola do meio. E aí para virar na base da Bordoada. Bota no chão. Ponto para o Osasco. O desafogo agora foi a Mayra. A população que ganhou a bola. Mas direto para fora. Seis match points tem o Osasco. Levantamento. E fim de papo. Deu o Osasco. 25 a 18. Depois de um terceiro set fora da curva. Nesse set que estava bem tranquilo. Começou a engrossar. E o time resolveu jogar. Vamos resolver.